tarô do futuro interessante o nome do seu perfil né você fala até quando será que essa mulher vai viver às custas da morte dele e mais de 100 pessoas você não sabe nem do presente cara ou cara né a cara ou cara não sei porque não tem foto no perfil eu suspeito muito dessas pessoas que sequer colocam foto no perfil e entra nas redes sociais alheias para falar o que não sabe primeiro lugar eu não vivo às custas da morte dele muito pelo contrário ele morreu para cumprir aquilo que ele me prometeu quando eu me comprometi com ele a escrever a história dele e com a morte dele eu só perdi perdi todo o investimento que eu fiz financeiro porque eu nunca o pedro nunca me rendeu um centavo ao contrário de você será que você estar ou do futuro aí você faz de graça que futuro você é capaz de ver se você é incompetente para ver o presente se você é incompetente para analisar o contexto olha quem tá ganhando na dinheiro às custas dele não sou eu veja as redes sociais que eu criei para ele tá nenhuma é apelativa é sensacionalista como outras pessoas como esse comentário ridículo que você tá fazendo aqui em primeiro lugar o tarô do futuro eu acho que quem quer que quer ter o direito de fala tem que ter o dever da escuta certo então eu quero que você me apresente a prova dessas 100 pessoas que ele matou ele matou muitos sim ele matou nunca neguei isso ele pagou a pena dele aqui saiu com a cabeça erguida do sistema nunca defendi o pedrinho matador porque eu nunca conheci o pedrinho matador o que eu conheci foi uma pessoa que quis ter um futuro melhor mas dá para entender porque que ele foi assassinado né foi por gentinho tipo você narcisistas patológicos tarô do futuro uma pessoa que é incompetente para ver o presente para analisar o contexto quem você pensa que é para falar assim por que você não fala comigo cara a cara já que se vê o futuro conversa comigo se eu não veio aqui nessa rede social para criticar o conteúdo que eu tô publicando mostra tua cara o tarô do futuro cuidado com o teu futuro porque você não é você não é capaz se quer de olhar o presente e pelo título do seu perfil você deve cobrar para ver o futuro das pessoas eu não faço isso tá eu não sou uma pessoa enganosa eu acredito em bons tarólogos mas um tarô se é que dá para dizer que você é taróloga não deve ser você é só mais um idiota que usa essa palavra para atrair pessoas que estão tão carentes de uma luz de uma orientação e aí usa esse nome sensacionalista tarô do futuro só que você deu tiro no pé meu querido ou minha querida porque uma pessoa que se arroga o direito o poder de ver o futuro deveria ter competência pelo menos para analisar o presente então fica a dica olha para o teu umbigo um pouco tá examina as tuas ações não seja calunioso isso é pecado isso mata eu nunca ganhei nem vou ganhando um centavo com a imagem do Pedro mas você ganha enganando pessoas porque você é um engoto ação e Obrigado.